Meu chefe pediu que eu explicasse pra ele o paradoxo de Monty Hall E eu vou te explicar também como é que ele funciona Mas já vou avisando, o negócio é um paradoxo, ou seja, é contra intuitivo Imagine que você está num programa de auditório onde tem três portas fechadas E atrás de uma delas tem um prêmio e atrás de duas delas tem cabras E o apresentador inocentemente fala pra você escolher uma das portas Vamos supor que você escolheu a porta C O apresentador que sabe o que tem atrás de cada uma das portas Vai abrir a porta A e vai mostrar que aqui tinha uma cabra E te faz a seguinte pergunta Você quer trocar de porta ou você quer manter a porta que você tinha escolhido? Paradoxo entra nesse momento Se você trocar de porta, a chance de você ganhar um prêmio aumenta consideravelmente Muita gente acha que tanto faz se trocar ou não trocar, que a chance seria a mesma Mas eu vou te mostrar agora porque que trocar é uma boa ideia Mas eu não vou conseguir te mostrar isso com três portas apenas Então vamos expandir um pouco esse paradoxo Imagine que ao invés de três portas no início você tenha cem portas O apresentador vai te fazer pergunta Escolha uma das cem portas onde você acha que está o prêmio Você vai escolher Eu vou te fazer uma pergunta Você acha que você acertou a porta onde está o prêmio? No meio dessa cem? Certamente não né? A chance de você acertar é uma em cem E a chance de você errar era um noventa e nove em cem Beleza, então você concorda que a chance de você ter errado essa primeira escolha é muito alta Agora, eu que sou o apresentador, eu vou abrir outras noventa e oito portas Onde eu sei que não tem o prêmio lá atrás Vou te mostrar outras noventa e oito portas e vou deixar só duas Aqui você escolheu no início e uma outra porta qualquer Você lembra que você falou comigo que a chance de você ter acertado era muito pequena? E que certamente você tinha errado aquela primeira escolha? Você só tem duas portas agora e você tinha grande chance de errar essa O que você deve fazer? Você acha que você deve manter naquela primeira que você tinha escolhido Quando você tinha um por cento de chance de acertar? Ou você acha que trocar é a melhor ideia? Porque certamente o prêmio estaria nessa outra aqui que ele não abriu Acho que agora você já entendeu porque que é interessante trocar Mas deixa eu te falar uma coisa Se um dia você for no programa de auditório e você trocar e errar A culpa não é minha A probabilidade é assim